perguntas sim, não se a gente não tem perguntas vamos começar uma conversa mais aberta aqui então só Rafa, vem aqui para o meio a gente se acerta aqui vira mais um bate-papo primeiro anúncios o Plone 6 Release Candidate 1 está liberado tanto o voto quanto o back-end a imagem do voto ainda não está pronta, mas vai ficar hoje e isso que a Rafa falou, é assim a gente tem um problema técnico conversa vamos tentar conversar entre a gente que sempre tem alguém que resolveu já por exemplo, essa história de eu ter vários layouts no voto para subsites, o pessoal da KitConcept implementou isso para aquele projeto do Yulish então quando ela perguntou eu falei, olha eu não sei como faz mas o Victor sabe fala com ele o Victor, não, é fácil olha aqui, Eric eu passo esse código para ela tá bom eu passei o código não sei como funciona só acredito que está lá então vamos lá primeira coisa com relação com relação ao pessoal dos correios vocês podem falar um pouco do uso de vocês? é que uma dificuldade que a gente tem lá é que, por exemplo, a área de negócios é quem faz faz a gestão do conteúdo né, com todo o apoio da TI e o que a gente tem por exemplo é cada área cada diretoria pedindo para atualizar a informação no site né, com as informações das áreas então a gente tem uma caixa postal em que a gente faz a gestão dessa desses conteúdos né mas acaba que muita coisa fica desatualizada ou então é atualizada não é atualizada como deveria ser rapidamente como deveria ser mas também por exemplo no caso do Interlegis né deu para ver que o nosso caso é totalmente diferente né a gente é uma empresa a gente precisa de uma padronização né no portal não teria como ter essa como tem as câmaras legislativas né cada uma tem uma carinha então de fato a gente precisa o que eu vejo hoje né a gente precisa concentrar essa enfim concentrar todo o conteúdo numa área só né não teria como distribuir beleza vou começar depois a nossa história com o Plone é bem antiga né isso eu entrei nos correntes em 2009 mas antes a gente já tinha uma versão acho que era três bem baixa do Plone e aí eu vou comentar esse caso que é Laura né que a Laura está comentando que é o que eu comentei também um pouco em relação à performance né a gente tinha tínhamos 27 intranets e aí pelos idos de eu não lembro o ano mas pelos idos de assim baixo 2015 eu acho alguma coisa assim recebemos recebemos a missão desenvolver um Plone Site único para matar as 27 intranets de modo que a gente tivesse essa gestão centralizada e densidadorizada ao mesmo tempo um desafio era convencer cada regional que tinha sua intranet para chamar de sua e eles iam receber uma casa nova que eles não tinham pedido eu não quero essa casa né então com isso a gente criou alguns elementos que dava para eles customizarem um pouco a interface um banner diferente normalmente botou temático regionalizando né demos até algumas sugestões e alguns elementos que a gente tinha uma gestão nacional que aparecia nos conteúdos regionais e as regionais tinham condições de ajustar também parte do conteúdo ou seja a intranet do Acre que quase não tinha conteúdo ela tinha uma vida por quê? porque ela recebia conteúdos nacionais a ideia ficou bem interessante mas isso gerou alguns problemas para a gente um deles é a quantidade de gestores de conteúdo hoje um plano site só com mais de mil gestores de conteúdo 1.200 né e isso gerou para a gente quanto de banco? 800 gigas 800 gigas de banco isso 800 gigas de banco e e está misto não é? não acho é ele está a gente está usando o servidor de arquivos também ou está tudo no blog? agora sim caiu com 650 nós privamos todo mundo de subir arquivo por causa do volume de crescimento do banco estava muito grande ele estava crescendo mais de 20 gigas por mês entendeu? então a gente vetou então não sobem mais arquivos excluímos todos os arquivos então os arquivos estavam sendo gravados no WhatsApp em termos de navegação para o usuário a gente consegue resolver com cache com tudo então tem alguns gargalos por uma questão de versão antiga e aí uma das próximas metas é a gente migrar isso mas a parte de gestão é o nosso percalço ela começou super bem aí ajudou no convencimento fizemos é Daniel Daniel Rafaela né fizemos um trabalho imenso aí não foi a tecnologia mas foi a gestão da época de a culturação né para que as pessoas entendessem recebessem a ideia explorassem bem o portal e isso funcionou né só que com o passar do tempo e principalmente com a mudança de gestão algumas premissas foram se perdendo e mudando e com isso a ferramenta começa a perder sentido né e aí esse é um ponto que a gente tinha num no primeiro momento e aí eu vou começar a trazer para o portal Correios a discussão também que é outro case gigantesco né agora se a gente olhar o analista agora tem 20 mil pessoas conectadas usando o portal agora simultaneamente né e nisso com essas mudanças de gestão começaram a retroceder trazendo olha não vou centralizar de novo vou perder aquele grande benefício que o plano dá de você permitir a gestão de conteúdo descentralizada né e aí trazendo agora só para encerrar e também no monopolizar as outras ferramentas nossas é portal Correios esse eu entendo que é sucesso e é uma coisa que a gente começou com apoio de algumas empresas de prestar consultoria e hoje é 100% dentro de casa né os guerreiros aqui abraçaram e respondem com tudo que é preciso do portal temos um sitezinho pequeno mas que ele é bem interessante para a gente que a gente chama de PIS né que é o portal integrador de soluções ele é basicamente um conjuntinho de links que levam para todas as ferramentas dentro da empresa várias ferramentas ele é bem útil né aí a intranet a gente chama de PIS de PCI portal intranet e normas a gente está fazendo normas novo que também é uma história muito antiga já passou por algumas tentativas de outras ferramentas inclusive no ano passado e agora saiu uma bacana de normas vai ser lançada e uma outra de também parecida com intranet mas isso para a nossa rede terceirizada que é o SIGA que esse também está no forno e vai sair em breve esse grupo aqui basicamente os três construindo cinco produtos agora se eu contei direitinho o PCI é o caso mais emblemático como o Tarcísio colocou que nós tivemos só eu corrompi o banco do PCI duas vezes ainda bem que estava em um ambiente segregado porque eu tive que deletar realmente na tentativa de melhorar a performance para quem está logado por gestores de conteúdo eu tive que apagar eu fiz uma rotina para excluir os dados de dentro do PCI de dentro da base do Plone na primeira vez eu usei uma função que corrompeu o banco na segunda eu estava lendo a documentação me enganei corrompi de novo na terceira vez eu consegui acertar e nós conseguimos excluir e foi tudo transferido para arquivo foi nesse momento que nós tiramos de dentro do banco de dados de dentro do Postgre a parte de banco por causa do tamanho dele a gente tem lá hoje são texto e imagem tá esse 650 giga que nós temos hoje na nossa intranet só de texto e imagem era até uma pergunta que depois eu queria perguntar para geral aqui se o pessoal tem alguma política de expurgo tá certo se usa alguma política de expurgo de conteúdo porque existem conteúdos que às vezes perdem a necessidade de estar na intranet e ser transferido para algum outro local ainda acessível mas que não deva ficar dentro de um portal ali porque o acesso vai ser uma vez por ano de uma pessoa alguma coisa assim então não justifica estar em um ambiente de alta disponibilidade como nós temos e como o Tassiso colocou são cinco soluções hoje o PCI ainda está na 4.3 as outras versões estão na 5.1 a nossa intenção é migrar para 5.2 e para 6 pelos recursos visuais pelos recursos de interface que ela oferece teve uma coisa que a gente fez na associação Python Brasil foi bem engraçado porque a associação Python Brasil rodava tudo em plone o Python.org.br as pessoas como é que eu aprendo o Python a gente tem as comunidades gerando todo o conteúdo tudo gerido em plone e a gente percebeu que tinha muita coisa que a gente poderia transformar para site estático porque baixíssimo nível de acesso geralmente só conteúdo histórico com fotos texto então foi uma alternativa que a gente deu inclusive a comunidade Python matou muito o plone lá que tinha até porque essa nova geração que entrou também a gente não tinha tanta proficiência em plone tinha um rudar que fazia uma mão lá enorme e aí a gente transformou muita coisa para site estático então tem algumas tecnologias legais inclusive em Python que a gente pode ser uma alternativa entendeu de alguns conteúdos principalmente para vídeo colocar para arquivo e também eu acho que tem um pouco consumo de infraestrutura também transformar em site estático algumas coisas é assim a comunidade de plone os sites antigos de conferência plone estão todos em estático porque chega uma hora que assim a gente vai atualizar esse site alguém vai entrar nele não mas a gente quer manter o histórico gerou estático e vida que segue não porque ah daria para manter daria faz sentido não faz então você gera a versão estática e continua e está acessível aí tem uma outra coisa que é você pode indexar esse conteúdo estático dentro da base da intranet aí assim é só você pensar um pouco em uma solução e cada caso é um caso mas você indexa aparece e você joga isso para quando a pessoa procura você joga para o lugar certo espera aí o Cleiton vou fazer um comentário que eu tenho que render elogios à equipe de infra lá do Correio porque a forma que eles montaram hoje a gente está trabalhando com o Rancher está tudo em pods separados os ambientes de homologação a gente fica brincando de apagar pod subir pod para poder limpar a cache e tudo mais mas a estrutura está toda vindo batendo sempre primeiro no cache porque senão até mesmo pelo volume de acesso que nós temos no Correio não tem como o Plone está respondendo isso aí então está tudo em camada de cache na frente com alta disponibilidade mesmo caindo o banco por exemplo o portal Correio continua no ar funcionando por dias ele vai ficar funcionando o pessoal vai receber alarme lá de que os bancos caíram mas para quem está acessando de fora ele está no ar só para lembrar porque eles não estão aqui hoje mas são merecedores de muitos elogios já que vocês estão falando em histórico vou falar um pouquinho da história da intranet dos Correios que foi eu que implementei lá começou no histórico foi o Roger mais um André Roriz me contrataram eu era consultor da CTS mostrar o cenário como é que era alimentada a intranet e a internet eles recebiam um e-mail todos os dias de conteúdos da intranet e da internet eles faziam isso manualmente em HTML todos os dias eles não davam conta do serviço tinha quatro estagiários de manhã quatro à tarde mais o André Roriz mais o Rogers todo mundo lá editando HTML para colocar tanto no acho que era uma ferramenta Codefusion né e o outro e a intranet era toda HTML puro HTML puro então isso foi em 2007 se não me engano 2007 2011 era em Codefusion aí aí lá aí a gente fez construímos a intranet lá com o Rogers o Roriz tinha o Cláusio 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 é o Roriz acho que também saiu a gente começou lá com a intranet esses outros regionais viram a intranet lá gostaram porque aí queriam cada um exatamente queriam cada um tentaram colocar na época o SharePoint só que eles viram o preço da licença não deu conta tem até um caso de uso lá que fizeram um teste foi até eu tava junto com o Cláusio a gente fez um teste pegou todas as ferramentas de semestre do mercado e fez teste de performance e fez um monte de coisa com as ferramentas lá pra até a escolha do Plone mesmo mas a gente já tava com a intranet bem implementada e já tava já com o pessoal já tava de olho pra colocar na internet já lá o o Plone né 2007 2007 2007 aí foi até eu fiz eu acho que eu fiz em 2007 foi em abril foi num mês que não era no frio que eu até fui não era no frio aí foi em 2007 lá era foi bem foi um desafio foi só estar eu sozinho desenvolvendo o Plone desenvolvendo a intranet fiz várias integrações com LW com serviços e foi na versão Plone 3 pelo menos eu já sei de quem é o código antigo que tá disponível lá colocar uma coisa assim é isso que eu falo você começa você contrata uma empresa depois você cria o conhecimento em casa e acabou e fica rodando e é normal com relação a performance esse é um dos problemas de documentação que a gente tem por quê? quando você está ligado no meio da comunidade você assiste as palestras você percebe várias coisas que cortam caminho e salvam sua vida eu vou falar de um cliente que eu visitei faz um tempo e que assim a gente percebeu que o banco de dados estava crescendo loucamente porque tinha uma ferramenta de formulário que estava sendo usada muito e toda vez que alguém ia lá nessa ferramenta de formulário e inseria um dado duplicava o tamanho do registro porque você está editando um objeto e ele faz assim lembrando a base do ZOOP é diferencial ele olha era isso agora é isso daqui então começava com olha a primeira transação é 2K vai 1K aí a segunda 2K depois a terceira 3 4 vai aumentando até a hora que estava cada coisa estava aumentando para tipo 40 MB que era um formulário esse é o tipo da coisa que assim eu ia bater a cabeça eu ia achar a solução só que em 2013 na Plony Conference que teve aqui teve uma palestra do Eric Brejot que ele falou o seguinte colocando toda a Wikipedia dentro do Plony e ele explicou que existe uma estrutura de dados low level no ZOOP chamada SUP S-O-U-P de SUP que você pega e você escreve volumes enormes de conteúdo lá dentro e super rápido performático e você joga o conteúdo inteiro a hora que a gente migra essa ferramenta de formulário para isso primeira transação é 1K a segunda é mais 1K a terceira é mais 1K a milésima é mais 1K e é isso pequena modificação reduz e você tem várias outras situações similares do tipo vocês usam o que de autenticação é o DAP primeiro não usa o próprio Plony se você tem muitos usuários é os pequenos ok agora que eu vou falar isso sim sim porque será e assim essa é uma coisa e aí tem a outra mas eu vou usar o DAP o DAP também é maravilhoso no começo quando você tem poucos usuários a hora que você tem vários usuários no mesmo tempo você vai ter que implementar cache do DAP e aí você vai aumentando um pouco da complexidade uma coisa que eles fizeram no TSE eu estava fora do Brasil e tal e eu fiquei alguns anos sem trabalhar diretamente com o Plony eu usava Plony mas não era o meu dia a dia e eu comecei a trabalhar com Elasticsearch eu falei nossa Elasticsearch é vida não sei o que não sei o que lá quando eu voltei para o Plony eu falei nossa ia ser legal você usasse o Elasticsearch no lugar do catálogo aí eu vi que tinha um produto e eu descobri que eles estavam usando e é outra coisa quando você tem o seu próprio portal tipo Plony.org.br você não precisa de o DAP você não precisa de Elasticsearch você não precisa de nada a hora que você pega um portal um pouco maior você joga esse conteúdo para fora no Elasticsearch você ganha performance você coloca no ElDAP ou em qualquer outro esquema de autenticação com cache ganha performance então é assim isso é uma característica do Plony que é você começa pequeno e você vai crescer e quando você cresce vira uma solução que é vários pedaços diferentes não adianta tentar resolver tudo no mesmo lugar senão você morre certo? isso daqui foi a consultoria de graça que eu aprendi graças aos amigos certo? vamos lá quem mais quer falar um pouquinho quer levantar dúvidas fala sobre projetos tá bom pessoal boa tarde meu nome é Carlos eu trabalho lá no no MPF eu sou conhecido como Carlão lá também quando você falou Carlão ali não sei se o Lucas pensou mas design não entendo nada e eu trabalho lá no lá na PGR desde 95 então eu já vi desde o primeiro Plony site lá já usamos Codefusion já usamos Flash já usamos Dreamweaver e há bastante tempo a gente já usa o Plony ainda temos alguma coisa em Plony 3 mas já tivemos desde o 2 e agora a gente está na 4 6 se eu não me engano 3 4, 3 o Lucas ajuda a gente lá em algumas coisas lá a gente tem uma base de usuários que são gestores de conteúdo eu acredito na base de 300 300 servidores a gente usa o LDAP também para fazer a autenticação a gente tem 3 infras separadas uma só para a intranet uma para o portal externo e uma que a gente chama de outros que são os outros pequenos sites que a gente tem então na intranet e no portal a gente usa também esquema de pastas que a gente tem cada estado tem uma procuradoria tem a procuradoria geral e ainda tem as regionais então em cada estrutura dessa a gente tem pendurado umas 34 a 35 seriam planos sites isso no portal e na intranet então a gente tem bastante coisa lá coisas pesadas lá e vamos ver se a gente pensa agora em passar para o plano 6 porque a gente tem basicamente demandas de performance o pessoal que trabalha com a gestão reclama bastante falando um pouquinho de estrutura eu sou técnico de informática eu estou lotado na SECOM a gente trabalha lá são eu e mais três colegas um pessoal mais de CSS um designer e um outro que faz um pouco de tudo isso para atender esses 15 mil usuários do Brasil todo a gente faz a gestão dos usuários também da acesso da permissão nas pastas então a gente já tem uns 5 6 anos que a gente tem empresas que ajudam a gente através de contratação então basicamente é isso estamos há bastante tempo no plano espero que o pessoal não resolva sair e continuar com o plano vamos ver se a gente implementa alguma coisa no plano 6 falando um pouco do MPF conheço um pouco também no MPF ele tem a intranet deles é a intranet que tem um conteúdo tanto que vem do portal quanto das unidades também por exemplo você tem uma unidade dentro da unidade você pode exibir conteúdos que venham diretamente do portal e também as intranets também conseguem publicar na página inicial da intranet certo? nacional acaba que o conteúdo que está lá no regional e a pessoa quer publicar na página principal ele consegue através do workflow do plano falar para ser com o nacional que ele quer publicar na página nacional e através do workflow bastante workflow né Carlão e um workflow ou errado ele vai para todos os lugares e apresenta o conteúdo mas isso é bom que integra toda a estrutura da intranet com o conteúdo nacional né e a gente e no portal também tem a parte de subsites que aí é um site um site normal com todos os regionais e unidades e câmaras temáticas é bem subdividido lá na PGR isso vamos lá quem mais quer falar do seu caso naquele sistema que eu mostrei que faz o GC a gente tem uma estrutura replicada entre Brasília e Rio e São Paulo porque a gente tem jornais de todas as praças hoje a gente não consegue fazer de uma forma muito efetiva a replicação dos dados para as três praças e em caso de queda ter uma sincronização efetiva entre esses dados vocês tem já tiveram algum problema parecido alguma solução para alguma coisa assim só uma pergunta hospedagem de cada um deles é em cada lugar diferente exatamente a gente não tem como por uma diretriz de segurança é um sistema que coloca coisa no ar então a gente tem que hospedar isso internamente a gente não tem uma possibilidade de colocar isso em nuvem normalmente a gente tem a gente usa o sistema que está em algum lugar e só replica os dados como cópia para as outras praças mas tem um que é o centralizado mas quando a gente tem algum problema o retorno que é um problema a sincronização de retorno dos dados opa temos aqui bom eu não fiz mas eu sei quem fez tá bom foi o pessoal lá do correio que cuida da infra nós temos uma situação dessa que se cair o site onde está hospedado hoje outro local assume tá eu conheço o pessoal que fez eu posso entrar em contato com eles pra você pra você poder conversar com eles eu não sei fazer que realmente a infra eu sou desenvolvedor é outro mundo pra mim tá eu tô com esse mesmo problema com dois data centers só que a gente só vai resolver isso em fevereiro mas é a solução provavelmente é no nosso caso é a replicação de base de dados com alta disponibilidade e redundância do Postgres então a gente muda o problema porque vira um problema de base de dados e não um problema do lolly coisa que eu tô usando é os ERS mas ainda falta alguns detalhes pra funcionar do jeito melhor do que a gente gostaria não do que a gente precisa aliás assim pra quem não sabe ERS é o ZOOP replication server que a ideia é você ter uma base de dados replicada ele suporta escrita e escrita Loreto sim a lógica é a base do ZOOP quando ela foi pensada em 1996 ela é muito boa e assim eu fazia brincadeiras com o pessoal que trabalha com MongoDB que até pouco tempo o Mongo não era ainda uma base ACID compliant então não tinha o conceito de transação você podia escrever ele podia guardar ele podia não guardar ele podia perder ele podia ficar de férias no Natal como aconteceu numa startup que eu trabalhava quem precisa de acessar dados no Natal e o ZOOP sempre foi super preocupado com isso e aí eles implementaram o Zio pra você distribuir e depois implementaram o ZRS só que desde então isso a gente tá falando 90 anos 90 o ZRS é do 2005 2004 a gente tem 18 anos de evolução tecnológica por isso que na comunidade mesmo a gente gostando bastante do Zio a gente recomenda o que? vai pra uma base de Postgres aí tem uma questão que é a recomendação hoje é pra você trabalhar com Postgres e colocar os blobs inclusive no Postgres só que se você coloca blobs muito grandes vira um problema de performance do Postgres e normalmente empresas grandes tem alguém que entende de fazer o TAN que é o problema que a gente tem lá nos dois clientes que a gente tem na Alemanha então tá funcionando pessoalmente eu quero assim o meu projeto de horas vagas é guardar todos os arquivos blob imagem vídeo arquivo em uma estrutura estilo S3 então pode ser Minion Cef ou qualquer outra coisa você simplesmente pega guarda só a referência dentro do ZOOP e faz o proxy pra esses outros serviços porque aí fica mais fácil você trabalhar e escalar isso mas é um projeto que ainda não toquei voltando também um pouquinho histórico aí em Érico os RS ele era pago então foi quando quando a gente foi teve esse problema de replicação o Roberto que trabalha na Câmara que hoje é do Senado ele fez a replicação do Zé usando RDB Corosync Pacemaker então fica um Zé ativo e o outro inativo e fica sincronizando os dados então quando chegou quando abriu falaram assim agora o Zé o ZRS tá livre a gente já tinha solução então a gente nem chegou a usar o ZRS e já tava também o pessoal já tinha já começando com real storage também então o uso de ZRS até conhecemos um agora que usa porque quase ninguém usa que eu não vejo usando por causa desse histórico que ele chegou muito tarde a ser liberado pela ZOOP e até no site da ZOOP falava se você precisa chegar nesse ponto de precisar replicar dados você tem dinheiro pra pagar então eles cobraram a licença meio que era isso sim é verdade essa essa era uma lembrando que a ZOOP é uma das primeiras empresas que começaram a fazer open source e eles tinham lá eles começaram primeiro a abrir tudo e depois a gente joga com serviço chegou num momento que eles abriam quase tudo menos os ZRS e a solução de CMS deles porque era a forma deles se viabilizarem adivinha o que aconteceu eles não se viabilizaram a empresa fechou a ZOOP Foundation fechou fechou tudo e a comunidade ZOOP hoje ela existe como parte da comunidade polônia apesar de que e aqui é um fato curioso um dos maiores jornais se não o maior jornal da Alemanha é o Zeit ele usa a ZOOP até hoje só que eles usam um sistema de CMS desenvolvido internamente que trabalha com arquivos XML não base de dados não base de dados do ZODB ou base de dados relacional e funciona eu conheço o pessoal de lá eu vi a solução eu falei sério funciona funciona então vamos lá perguntas dúvidas mais uma pergunta tem sobre Plone 6 tem um componente que tem no Plone normal né no Plone clássico no Plone 5 que ou ele é utilizado ou ele não é utilizado no site que chama Portlets no 6 não tem não não tem aí eu estava até lendo que eu estou fazendo uma POC lá porque precisa de Portlets aí quando eu cheguei lá ainda estamos pensando aí eu até assisti um vídeo esquecido até a foto dele na palestra que você colocou ele estava discutindo que talvez vai chamar slot não vai chamar Portlets existe já o slot está lá você consegue comentar isso desculpa vamos lá explicando historicamente no Plone você tinha um conceito de um layout com três estruturas você tinha coluna da esquerda central coluna da direita e depois tem rodapé e aí você podia alocar você falar assim olha então aqui na coluna da esquerda o primeiro espacinho vai ser o menu de navegação contextual leia se eu estou numa página ele me mostra todos os conteúdos que estão ali dentro ou então você coloca aqui aqui a caixinha de login ou então a caixinha de busca então você brincava com o layout da página como Lego onde as laterais e o rodapé você podia colocar coisas pequenos pedaços e no meio ficava o conteúdo em si né tempo mudou as pessoas estão cada vez menos 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 usando esses três blocos as páginas elas são mais fluídas hoje eventualmente você tem um elemento aqui ou ali isso posto no volto eles tiraram essa divisão em três e você tem a área inteira da página para trabalhar então eu posso falar olha nessa página eu posso colocar aqui um um bloquinho um quadradinho de busca ou eu posso colocar uma imagem especial alguma coisa e essa é uma é uma discussão é uma questão de usabilidade versus layout mas no volto já tem um negócio chamado slots a gente não fala muito sobre isso mas lá naquele mncr que está no ar há um ano já ele já tem ele tem slot para navegação contextual não mudou a linguagem de layout porque na verdade desde acho que do 3 e pouco 3 ou 4 o layout já é responsivo ele já estava lá então eu conseguia gerenciar conteúdo no plano celular em celulares ruins o que mudou foi a linguagem de layout padrão agora a galera quer mais espaço conteúdos mais abertos espaçados menos no Japão no Japão é diferente no Japão o esquema de layout é mais coisa poluído e funciona eles entendem eles gostam e a gente suporta outro conceito do portlet é que você fixava por exemplo o menu você ia navegando na página e esse bloco ficava ele não ia mudando conforme a página ele fica então por exemplo o menu você podia falar você mostra o menu conforme o contexto dessa área então o menu poderia estar mudando poderia chegar em uma outra área manter aqueles 3 portes aqui se está mais um algum calendário alguma coisa então é bem dinâmico mesmo você podia até deixar por área esse cara esse tipo de conteúdo não vai ter você podia brincar com várias várias formas você podia brincar com portas é bem flexível é muito flexível ele ainda existe na interface clássica mas essa é uma das coisas assim a evolução do Plony Plony 6 vai sair até o final do ano e todos estamos felizes e a partir de então a gente vai obviamente fazer melhorias nele mas o nosso trabalho é redefinir o que é o Plony por quê? até hoje Plony é a experiência completa o que a gente está querendo definir é o Plony vai ser uma estrutura um core vai ter o Plony core que é o básico que vai ter uma API rest e aí você vai poder plugar o seu front-end não importa qual se ele é uma versão clássica se ele é implementado com o Node e se ele é uma aplicação mobile não importa a gente quer fazer essa separação fazendo isso vai ficar muito mais fácil a gente evoluir o Plony porque uma coisa que a gente descobriu nos projetos que a gente está fazendo e provavelmente vocês têm demandas similares 90% do tempo depois que o projeto é lançado são mudanças de layout é melhor um pouco aqui eu quero mudar isso daqui ou então o que a gente tem hoje eu quero um bloco novo acabou você consegue estabilizar o core o back-end e ficar evoluindo o layout constantemente então essa vai ser uma tendência então a partir de fevereiro a gente começa esse trabalho de aos poucos para não quebrar nada mudando as coisas de lugar e tentando fazer um corte nesse negócio de mudança de layout eu e o Rafa estamos acostumados todo ano era um layout novo no Porta da Cama todo ano vou fazer uma pergunta eu e a Rafa a gente eu e a Rafa o André e o Lucas a gente estava aqui a gente começou a discutir ter uma folha de papel da gente criar uma versão de um negócio chamado Portal Brasil porque órgãos de governo e órgãos relacionados ao governo e universidades eles têm demandas muito parecidas você tem uma coisa básica que é similar e a gente descobriu isso graças ao Portal Padrão porque a gente fez o Portal Padrão olhando executivo governo federal e de repente Instituto Federal e Universidade pelo Brasil inteiro estão usando algumas prefeituras começaram a usar e a gente não sabia de onde estava vindo então é assim você tem uma solução que é flexível e pode ser usada e tem um layout mais ou menos bonitinho e a gente está discutindo fazer isso o que isso significa? significa que eu vou largar o meu projeto eu vou usar esse não mas significa que a gente vai disponibilizar os componentes de Lego pra todo mundo trabalhar junto e obviamente a gente está falando aqui Correios Interleges Justiça Eleitoral MPF vocês têm equipe própria surpresa maior do Portal Padrão foi ver órgãos que não tinham equipe e de repente eles botam alguma coisa no ar com os dois estagiários e o negócio está funcionando então a gente vai ter esses dois níveis primeiro uma série de componentes que você pode pescar e usar e o empacotamento falando assim olha isso daqui é pra educação o que tem diferente na educação? Educação você tem o conceito de campus você tem o conceito de curso você tem profissional e é isso você tem legislativo você vai colocar a carinha das pessoas ou não depende coloca mais uma série de ferramentas executivas você faz mais umas coisas judiciário mais algumas coisas e essa é uma iniciativa que a gente está conversando óbvio que não dava pra vocês se dedicarem aconteceu alguma coisa parece que teve uma eleição aí bloqueou vocês a gente também estava enrolado com várias outras coisas mas esse é um projeto pra 2023 a gente queria ouvir um pouco de vocês se faz sentido e assim a ideia é colaborar código colaborar documentação experiência porque isso faz diferença né e aí opiniões bom eu tive uma experiência boa com com André Nogueira com Hector com Rodrigo que foi a implementação de DG 2.0 que foi teve que ser muito rápida a implementação então o que que como é que estava a gente dividiu as tarefas pra cada um ia fazer as tarefas eu fiquei com tiles o outro ficou com alguma coisa só que o Eric o Hector ele ficava na parte de code review e também tudo que ele ia publicar ele ia ia mesclar ele pedia a aprovação da gente pra gente fazer também um review no código dele também então isso aí foi uma experiência boa e também algumas implementações que eu ia fazer antes de eu ir fazer ele falou dá uma olhada num código de tal pessoa que o cara fez algo parecido e vê se isso te ajuda então meio que já estava com a coisa meio que já andava mais rápido o projeto então se for tiver uma uma dessa forma alguém faz o pessoal fazendo um código review um código num do outro se você a gente colocava comentário se você mudar essa nomenclatura que vai ficar legal se você fizer isso aqui vai ficar legal o teste melhor o teste assim faz o teste assado o seu teste não está passando por isso por aquilo melhora assim o desenvolvimento e eu no meu caso foi mais aprendizado de trabalhar com comunidade que eu nunca tinha trabalhado com comunidade então meu aprendizado foi muito grande trabalhando dessa forma eu não peguei bem como é que ia ser eu queria ouvir mais como é que seria a dinâmica a estrutura isso eu não não peguei bem ainda eu vou dar um exemplo o collective cover o collective cover nasceu porque a simples tinha uma necessidade para implementar a mesma solução em dois clientes a gente fez isso de maneira aberta depois o portal padrão nasceu porque a Secom quis contratar desenvolvimento de quatro portais ao mesmo tempo e a gente falou então a gente faz um um base e a gente coloca o tema em cima porque no final das contas era a única diferença era mudar o logo eu acho que aqueles portais era mudar o logo tudo eles queriam fazer contratação vezes quatro a gente falou não não faz sentido é insano a ideia é a gente ter um empacotamento base de plone para o mercado brasileiro significa o que? a tradução já está mais ou menos feita você já tem exemplos de conteúdo como a Rafa mostrou ali do do portal modelo que a hora que a pessoa instala ao invés da lá o que eu faço agora ela já tem ah troca isso daqui edita edita aqui mas ah eu não preciso disso mas eu preciso por exemplo de um bloco que exiba vídeos da minha plataforma interna ou de um bloco que exiba a agenda que está na CGU esse tipo de pequenos pedaços ou uma coisa que me pediram esses dias para ver se a gente tinha como implementar alguém o esquema de autenticação com acesso govbr esse tipo de pequenos pedaços que a gente implementa está disponível para todo mundo todo mundo colabora mas se alguém quiser baixar o template e sair implementando o próprio portal está ali também e aí tem só essas variações como por exemplo o pessoal do Instituto Federal que vai chegar e falar olha tem um exemplo de conteúdo para portal de educação troco o logo mudo o esquema de cores com as paletas alguma coisa do gênero e sair preenchendo e vou lá eu tenho um site que eu posso botar no ar é tudo isso não era em termos da solução em si do que fazer o que distribuir mas qual era a estrutura de dinâmica de comunidade qual é a proposta que está sendo montada aqui para o grupo é fora é novo como é que é nesse ponto ótimo vamos lá a ideia é a gente começar a documentar isso e botar todo desenvolvimento sendo github barra para o Unigov BR de maneira que todo mundo pode entrar lá e trabalhar ali a gente tem um board com o que tem que ser feito e as pessoas irem pegando e implementando exatamente e de maneira aberta e a gente fazer sprints a cada N meses junta todo mundo durante 3 dias ou 2 dias num lugar e trabalha junto em João Pessoa na piscina de um hotel aliás vocês sabem que teve o sprint da Plano Conference de 2013 e foi numa piscina do hotel em João Pessoa até hoje eles falam que é o melhor eu não fui nesse brincadeira tinha cerveja eu não lembro diz a lenda que tinha caipirinhas as 8 da manhã o pessoal já estava lá era caipirinha e sprint aliás era para a gente chamar e teve também teve um do Plano Simpós teve um Plano Simpós que a gente já dá o nome de Caipirinha e Sprint aqui em Brasília era no Interless e a gente teve que mudar o nome então é assim eu queria fazer uma pergunta que você falou que o portal modelo foi desenhado para executivo portal padrão tá errei portal padrão mas eu acho que o portal modelo também para as casas legislativas eu acho que os dois casos eles publicam diários tem exemplos de entidades que publicam diário oficial por exemplo tem exemplo de prefeitura usando portal padrão para publicar diário oficial então é porque se você trouxe essa ideia da mesa do portal Brasil eu posso ajudar no sentido assim de é porque o que acontece as prefeituras pequenas ela na verdade sim são 5.570 municípios eu a gente fez um trabalho com a comunidade no Brasil de mapear todas as fontes de publicação de diário oficial do Brasil pessoas pesquisando no Google tudo a gente não conseguiu inacreditavelmente tem município que a gente não consegue achar o site se é que existe porque pode ser que tem município que não publica na internet o diário oficial e a gente fez um a gente tem essa base de dados que a gente fez um censo na verdade e aí é aquela coisa descobriu que tem município que publica ato normativo em dropbox de uma pessoa física de um servidor público a gente viu que tem prefeituras que tem mais de 5 fontes de diário oficial Recife por exemplo são 4 sites publicam aí 2 ativamente mas outros são histórico o Acre junta todos os municípios e publica um diário oficial só quebra qualquer parcer de pessoa que quiser baixar aquele pdf não sabe de que cidade está se tratando e é uma demanda porque por exemplo acontece isso no Acre falta de recursos mesmo os municípios não tem TI para poder manter um portal e em muitos estados do Brasil tem uma associação de municípios que provavelmente contratam empresa privada para criar um portal de publicação de diário oficial acho que isso acontece em Santa Catarina por exemplo tem outros dois estados que tem associação de municípios também então eu acho eu brilhei o olho quando você falou do portal Brasil porque seria uma forma de porque é um grande problema de transparência é esse né as pessoas os municípios não conseguir fiscalizar o que mais impacta a nossa vida a compra pública ali no município e a gente não sabe onde estão essas informações se está tendo dispensa de licitação essas coisas tão importantes então acho que eu seria um entusiasta de nessa parte contribuir sabe se esse portal Brasil puder abraçar essa frente uma coisa que a gente desenvolveu lá faz pouco tempo mas que vai bem nesse sentido é um sistema que a gente chama de ronda que é a parte anterior a pauta então assim a gente conseguiu facilitou muito a gente ter esse modelo unificado de portal porque a gente pega todas as notícias que são publicadas com um script de 15 linhas em quase todos os sites de ministérios e órgãos federais e tal e a gente passa isso os jornalistas têm acesso a isso então essa unificação realmente ajuda muito nesse tipo de coisa uma outra coisa que eu estava pensando assim a gente tem a agência Brasil hoje representa mais ou menos 15% de todas as notícias de portais para a gente acho que seria bem interessante a gente fazer um componente que já permitisse uma filtragem e colocar isso nesse portal acho que isso é uma coisa legal e a gente pode contribuir também eu não vou negar nem vou confirmar que há uns 15 anos eu tinha um site que consumia as notícias da agência botava no ar e ganhava dinheiro do Google eu não estou confirmando nem negando então tem mais ou menos a gente fez um a gente enfim fez uma forma lá de contabilizar isso então a gente colocou um pixel em todas as matérias a gente recebe um request quando uma matéria é usada em outro site são mais ou menos 40 mil sites que usam algum conteúdo por dia e assim a audiência da agência Brasil em outros sites é maior do que no site da agência Brasil inclusive a gente tem problema de indexação às vezes porque assim às vezes as matérias indexam primeiro em outros sites então a gente acabou agora atrasando um pouco a publicação do RSS para a gente indexar primeiro mas são coisas que acontecem com relação ao diário oficial se você estiver assistindo Ramayana Menezes de Manaus vamos conversar porque você provavelmente deve ter no seu backup o código fonte que a gente usou em 2006 e aí a gente pode começar porque foi assim eu lembro que quando a gente fez em Manaus foi um negócio de quatro dias a gente fez esse negócio funcionou e aí eu encontrei ele lá na Python Brasil e ele falou você sabe que ainda estão usando? não, não é possível que lá era a Pro2.5 tá usando e tá lá então é assim não acho que seja inviável botar isso fazer essa solução e botar no ar e disponibilizar para para cidades implementarem ou até mesmo a gente ter um agregador o que for ok? vamos então encerrar gente primeiro obrigado pela presença aceitamos o convite dos Correios em 2023 a gente estará lá a ideia é que a gente tenha eventos menores mas mais frequentes a ideia é que se vocês tiverem dúvidas técnicas por favor entrem em contato eu vou entrar em contato com vocês se vocês apresentaram a solução dos Correios vou entrar em contato com o Loreto para apresentar também a EBC a ideia é a gente gerar mais conteúdo no geral e trocar experiências a gente precisa conhecer vocês e a gente precisa que vocês sejam conhecidos fora do órgão de vocês fora do Brasil porque a comunidade lá fora eles são super receptivos mas eles precisam eles são receptivos mas eles não são chatos de vir aqui ou então então a gente precisa aparecer um pouco mais por lá tá certo? novamente obrigado nos vemos em breve eu não sei semana que vem o Brasil joga na quinta eu ia fazer um o o plano de mão na massa na quarta mas aí por uma razão assim feriados eu mudei a reunião do board da quinta para quarta então não consigo mas eu acho que a gente faz mais um o plano de mão na massa e mais um de norte a sul esse ano e a gente retoma ano que vem tá bom? Obrigado tchau tchau tchau